Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A intenção do nosso time de hoje é tentar montar aqui um time off-meta, tá? Não vou nem enrolar, já vou direto pro vídeo aqui. É o seguinte, não sei como tá o meta de cada um de vocês, mas o meu aqui eu tô enfrentando muito. Dragonite, 100% dos times. Metagross em alguns, Togekiss na maioria, Swampert em alguns, Magnezone em alguns. Tá girando mais ou menos em torno disso. E aí, como vocês me pediram pra montar um time off-meta, eu falei, vou tentar montar alguma coisa aqui pra bater nisso, que não seja com coisas que estão utilizando mais. Muitas pessoas já vinham me indicando o X-Cadril, mas eu confesso que eu sempre tive muito preconceito em usar ele. Eu achava que ele era Pokémon pra Raid, não pra PvP. E eu nunca quis usar, nunca quis usar. Muita gente me indicando, né? Mas aí meu amigo Anderson, do canal Corintiano, que ele também faz batalhas aí de PvP, ele falou, Caio, usa X-Cadril. Eu falei, ah, não sei. Aí ele me mostrou, me explicou e tal, me convenceu. Eu falei, vou testar. Mano, testei. Show de bola. É ele que eu quero mostrar aqui hoje. Então o nosso time vai ser formado da seguinte forma. Eu quero mostrar dois Pokémons, na verdade. São dois Pokémons que eu tô gostando muito nessa liga aqui, na liga Premier, tá? Que é eles dois que eu quero mais mostrar pra vocês. Então o X-Cadril, o ataque rápido, tapa de lama, que é o ataque que vai desossar, mas vai destruir aí Metagross e Magnezone. E também, né, quando aparece um Hypeter, quando aparece um Tiranitar, bate legalzinho também. O ataque carregado, furação, que vai bater nessas mesmas coisas, tá? E também dá um dano muito legal em outras coisas. Inclusive, teve um que entrou no Swampert, deu um dano ali que eu não esperava, foi muito bom. E o segundo carregado dele, o deslize de pedras. Esse aí é o que pega o pessoal de surpresa. Muita gente não espera um ataque e deslize de pedras no X-Cadril. Então entra legal. Entra legal numa Togekiss, dá um dano legal na Togekiss, dá um dano legal no Dragonite, dá um dano legal em Gairados, tá? Qualquer bicho voador aí vai tomar um dano legal do deslize de pedras. Segundo Pokémon, que eu também quero mostrar pra vocês que tá da hora nessa liga, é o Tungrowth, a evolução do Tângela, tá? Então ele, com um ataque rápido de Grama, vai bater legal no Swampert. Vai batendo bem também em Hypeter, Tiranitar, quando aparece, tá? Que às vezes tá aparecendo Tiranitar também. Dentre outras coisas, tá? Bate um pouco menos no Gairados, mas também vai bem. O carregado é o Chicote Poderoso, que é de Grama. Vai bater nisso que eu já falei agora, né? E também é um ataque que teve um aumentozinho de dano, então tá um ataque legal. E ele também tem o deslize de pedras, então muita gente também não espera isso daí. Esses são os dois Pokémons que eu mais quero mostrar nesse vídeo. Aí a gente vai completar o time aqui com o Snorlax, mas se você puder, fica até o final do vídeo, que eu vou comentar sobre isso depois, sobre esse complemento do time, porque o Snorlax eu não mantive ele depois, tá? Mas fica até o final que a gente já conversa. Vamos pras batalhas aqui agora. Bora lá, primeira batalha. Eu tô começando com o Ex-Cadril, tá? Peguei o Metagross de lead, então muito bom, show de bola. Deixa eu virar um pouquinho a câmera pra cá. Ó, olha o quanto que bate, cara. Olha, bate muito, bate muito mesmo. Aí trocou, foi pra Togekis. Eu posso já mandar um deslize, né? Então já mandando ali um deslize. Entrou, tá vendo? Muita gente não espera, né? Entrou, coisa linda. Aí eu vou pro Snorlax pra finalizar a Togekis ali. O outro ataque rápido do Ex-Cadril, ele dá mais energia, um pouquinho mais. Pouca diferença, mas compensa deixar o tapa de lama, tá? Voltou agora com o Metagross. O Snorlax já vai batendo um pouquinho também no ataque rápido lambida, né? Que é fantasma. Aqui eu posso deixar. Tomei o Meteoro. Foi mandando lambida. Mandei mais um pancadinha corporal. Aqui são sete batalhas seguidas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Antes de comentar o resto. Então, bateu um pouco aí, show. Agora eu volto com o Ex-Cadril. O Ex-Cadril eu posso tomar o Meteoro Esmagador, mas eu não posso tomar o Terremoto. Ele apanha legal de terra, tá? Então, como o cara fez muita energia aqui, mandou o Terremoto, eu usei escudo. Voltou com o Hyperion, ó. Olha também como bate. Aí é aquele lance, né? Um bate muito no outro, tá? Os dois têm uma certa fraqueza à terra. Então, um bate legal no outro. Mas consegui mandar o Furação. Gastou o segundo escudo dele. Agora eu tenho o Tungrof pra finalizar bem de boa. E o Hyperion também. Eu tenho escudo ainda, né? Uso aqui, mas acho que nem precisa. E aí é só mandar o Chicote Poderoso. Tchau. Tchau, Hyperion. Já era. Legal aí essa primeira batalha. Pegamos bem. Aí vamos pra segunda batalha agora. Seguida também, tá? As sete são seguidas. Ó, a segunda. Magnizione ali de bom de novo. Então, muita gente começando com... Com metal, cara. Porque no começo da Premiere, todo mundo Dragonite de lead. Então, começou a ter muita fada de lead por causa disso. Então, como tava tendo muita fada, agora tem muita gente começando com metal. Então, compensa aí o Excadrill. Essa partida aqui é de dois dias atrás, tá? Essas partidas. Porque... Depois eu explico. Ó, levei facilmente ali o Magnizione. E agora ele voltou com o Swampert. Eu fui pro Snorlax pra não ter aquela coisa, né? De... Eu vou pro Thangrowth e ele muda o Swampert. Então, a gente não vai direto pro melhor counter. Fui pro Snorlax. Foi bem na hora do switch, né? Então, ele gastou o carregado no Snorlax. Trocou pro Gyarados. Só que a gente viu que o Swampert dele não tá com o Hidrocanhão. O cara meteu um Água Barrenta ali. Então, ele não tem o Legas. Então, aqui a gente vai levando. Snorlax contra Gyarados. Ele fazendo bastante energia ali, né? Será que vai mandar um Jato d'Água? Eu sempre vou gravar a reação do vídeo aqui uns dois dias depois das batalhas. Então, eu me esqueço completamente o que aconteceu. Vamos ver aí. Se eu vou usar o Escudo. Não usei. Jato d'Água, será? Jato d'Água. Beleza. Agora eu volto aqui com o Thangrove. Vou fazer energia aí pra mandar carregado no Swampert, né? Agora já era aqui. Desistiu. Desistiu. Ali já não tinha mais chance pra ele. Terceira partida. Essa daqui eu perdi. Vamos ver aqui onde foi que eu errei. Ele começou com o Swampert. É um lead ruim. Então, eu troquei. Fui pro Snorlax pra não ir pro melhor counter. Mesma coisa daquela hora. Aqui, eu acho que é onde eu vou perder, tá? Que eu vou... Eu vou deixar o Gaira dos dele. Eu acho que é isso. Ganhar do meu Snorlax. E nisso eu perco a partida. Vamos ver se é isso. Porque é o seguinte. Eu já vi que ele tem um Swampert. Então, eu não posso deixar o meu X Cadril cair contra o Swampert dele. Ou seja, eu precisava ganhar esse segundo match aqui. Né? Pra depois eu manusear a partida conforme eu quero. E aí eu tenho o Tum Grove pro Swampert. Mas o que eu fiz? Não usei escudo aqui. Nisso que eu não usei escudo eu tomei um jato d'água. O Gaira dos dele vai ganhar do meu Snorlax. Aí eu tenho que voltar com o meu próximo Pokémon. E nisso ele faz acontecer a coisa aí do jeito que ele quer, né? Então foi aqui que eu perdi a partida. Nesse escudo aqui. se eu tivesse usado o escudo no Snorlax o Snorlax ganharia do Gaira. E a gente manuseava. Então vacilei. Agora ele não vai voltar com... Obviamente não vai voltar com o Swampert, né? Então assim, ele tem o Swampert que é counter do meu X Cadril. Ele tem o Metagross que vai ganhar do meu Tum Grove. Se eu tivesse ganhado o segundo match eu fazia o meu X Cadril cair contra o Metagross e o Tum Grove contra o Swampert. Então eu vacilei naquele escudo ali. Perdi a partida naquele momento. Aqui a gente foi levando, né? Tentei trocar. Aí já trocou na hora também. Não tem jeito, né pessoal? Difícil. Não usei escudo. Vai levar já? Hidrocanhão? Quase levou. Consegui mandar um furação. Vamos ver se é esse quem troca. que eu falei pra vocês que deu um dano bom. Ó, entrou. Tá vendo? Dano bom pra caramba, velho. Só que aqui já... Aqui já é difícil, né? Porque nós dois tem escudo. Então se eu conseguisse ainda mandar um chicote poderoso tentar bater mais um pouco mas ele tendo escudo ainda eu sem energia já não tinha mais como mesmo ganhar essa partida. Não consegui nem dar mais um carregado ali. Então perdi. Perdi no Snorlax Guidance. Mas beleza. Vamos pra próxima. Tudo seguido, tá gente? Tudo seguido. Ó, Lid Gairadus. Se ele tá com ataque rápido cachoeira me ferra. Ó, claro, me avisando aí que eu tô sem crédito. Me ferra. Mas ele tanto com o Sopro do Dragão dá pra ir levando. Aí dá pra ir levando de boa porque esse deslize de pedra bate bem no Gairadus. Só não pode tomar o jato d'água, né? Aí não pode. Ó lá, mais um deslize de pedra que entrou. Show de bola. Fui ali pro Snorlax de novo. Já vamos de Pangada Corporal. O Gairadus, a maioria tá com o Sopro do Dragão então dá pra ir levando. Ó, ganhamos o segundo match. Show. Aí voltou com o Gairadus. Vou tomar aqui. Mastigada. Não bate muito, né? Mas de boa. Então, é mais ou menos assim. Não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos assim. Você ganhou o primeiro match, depois você pode perder o segundo. Agora, se você teve que trocar primeiro e tal, aí tem que ganhar o segundo match, né? Senão, ferra demais. Nossa, a câmera tá torta, agora que eu tô vendo isso. Tá tombado aí. Quem tem toque vai ficar bravo comigo. Bom, volto agora aqui com o Tungrowth. Que ele ganhou o segundo match, né? Já vou ali de deslize de pedras. Também, tanto no Excadrill como no Tungrowth, as pessoas não esperam muito. Voltou com o Metagross. É o último Pokémon dele. Tá? Então, já tá ganha essa partida pra mim porque eu tenho o Excadrill. Bem de boa. Mas, fui batendo um pouquinho aí pra já tirar uma vida dele. porque ele tá com dois escudos, né? Então, a intenção minha era já tirar uma certa vida dele pra depois eu matar com o Excadrill só no ataque rápido. Porque agora eu tenho dois escudos, eu não vou tomar carregado dele. E eu não preciso dar carregado. Então, eu mato ele no Fast e ele vai até embora pra casa com dois escudos. Aí depois vocês vão ver as próximas duas aqui agora. Ó, no Fast finalizamos, show de bola. Ó essa. Ó essas duas. Magnesone. Lead excelente pra nós, né? Então, ó. Batendo muito. Ele viu isso, trocou pra Vaporeon. Eu troquei pro Tungrove. Dá pra tomar, né? Vaporeon só tem ataque de água. Às vezes tem o último recurso, mas também não bate tanto aqui no Tungrove. Tomei a Coca-Cauda. Cara, o cara desistiu. Próxima partida. Quase a mesma coisa, ó. Se liga. Magnesone. Batendo muito ali. Trocou pra Milotic. Troquei pro Tungrove. Desistiu. Quando é assim é bom, né? Quando é assim é da hora. Ó, mais uma vez Gardens aí de lead. Mais uma vez Gardens de lead. Tá vendo? É Sopro do Dragão, então eu posso ir levando. Busquei ali o deslize de pedras. Vamos ver se ele vai aceitar. Entrou. Tá vendo? Não esperava. Ó o dano que deu. Então eu dando esse pá, esse estourando nesse primeiro deslize de pedra. Depois eu volto com o Snorke só pra finalizar ali, ó. Aí ele trocou também. Me mandou um jato d'água, né? Machucou legal. Foi ali pro Metagross. Eu venho com pancada corporal agora. Já batendo legal no no leak. Esse pancada corporal é só pra, sei lá, dar um danozinho a mais mesmo, mas é o ataque rápido do Snorke que machucou o Metagross. Até aqui tudo partida seguida, tá? Essa é a última aqui. Vou fazer mais um comentário com vocês agora e eu venho com mais partidas. Tomei o Meteoro. Vou voltar com o Excadrill. levando legal ele ali. Usei meu primeiro escudo. Show! Veio com aquele guidance do começo, né? fiz bastante energia nele. Ele não tinha... Ele não ia dar carregado tão cedo. E aí o terceiro dele, Magnesone. Aí já era, né, gente? Aí já não tem mal o que eu quero fazer, meu. Gastou ali o primeiro escudo dele. E... Aí já era. Aqui eu gasto o meu segundo. Finalizando. Tchau, Magnesone. Show de bola. Aí eu fiz essas partidas, fiz mais algumas. Tava indo bem. Comecei aí um pouco mal também. Chega aquela hora, né, que começa a vir bastante counter. Mas assim, uma coisa que tava me incomodando um pouco era o Snorlax. Eu não tava feliz com o Snorlax porque eu falei assim, cara, parece que... Sabe quando parece que não tá completando o time assim? Eu tava gostando do Excadrill. Tava gostando do Tangrowth. Mas não tava gostando do Snorlax. Aí eu comecei a testar outras coisas. Então vocês vão ver aqui agora as outras partidas. Tem partida de dia, tem partida de noite. Que foi aí de dois dias que eu fui testando outras coisas com esses dois, tá? E a gente foi vendo aí o que encaixava melhor. Mas vamos conversando. Primeira coisa que eu testei aqui foi o Whipple Down. Vamos lá. Primeira partida. Foi de tarde, ó. Magnezone. Lead bom. Como eu disse, eu tô pegando bastante metal de lead, tá? Aí não sei como é que tá pra você. Mudou pra Dragonite. Eu ia trocar. Troquei? Troquei. Fui pro Whipple Down. Whipple Down. Ataque rápido Ice Fang, tá? É ataque rápido de gelo. Vai destruindo ali o Dragonite. Dá pra tomar o carregado. Esse Ice Fang vai batendo legal em dragão, né? E ele tem aí poder da terra. É isso. Poder da terra e pancada corporal. Os dois aí, ataquezinhos legais também. Aqui eu usei o escudo. Vamos ver aí o que eu fiz. Vou matar no Fest? Levei no Fest. Quis fazer energia. Beleza. Voltou com o Magnezone. Aqui eu já mando o poder da terra. Ele vai ter que gastar um escudinho também, né? Foi aí. Gastou o primeiro escudo dele. Aqui o ataque rápido do Magnezone. Não bate nada no Whipple Down. Você tá vendo ali? Não tira nada de dano. Aqui eu fui pra mais um pancada corporal. Quem sabe ele achava que era o poder da terra. Gastava o segundo escudo. Gastou. Coisa linda. E se ele não der carregado aí, não me leva tão cedo, né? Olha o tanto que demorou aí. Mas beleza. Agora eu volto com o Excadrill. Por mais que ele fez aquele monte de energia, não tem muito efeito no Excadrill. Então eu posso até tomar o carregado. Mandou o Tiro Espelho. Diminuiu o meu ataque, mas mesmo assim, mano... Esse ataque eu dei aí e ele mandou o carregado. Já vai matar ele aí. Já vai finalizar. Usei o escudo, mas nem precisava, né? E o terceiro Pokémon dele, acho que eu nem vi. Ele desistiu. Desistiu. Ah, Caio, mas e com dois terras assim se vem um Swampert? Nessa daqui nós pegamos, ó. Aqui pegamos o Swampert. Ó, Dragonite. Eu troquei pro Whipple Down. Ele trocou pra Swampert. Já vamos ali no pancada, né? Pancada corporal. Beleza, usou o primeiro escudo. Não usei aqui. Tomei o Hidrocanhão. Faz um regaço, né? Regaço, monstro. Já manda mais um pancada. Pancadinha corporal. Levamos o Swampert ali pro vermelho. Aqui ele me finaliza. Agora eu vou voltar com o Tungrove, provavelmente. Vamos ver. Ele mesmo. Já pra finalizar o Swampert ali, né? Aqui eu usei o escudo que ele tinha feito tinha feito uma energiazinha. Voltou com o Dragonite. Aqui eu vou tomar. Garra de dragão. E aqui eu posso mandar um deslize, hein? Se ele não contar com isso, se ele não esperar ali. Entra e entra bonito. Deslize de pedras. Ah, esperava. Esperava. Deixei ele levar, né? Deixei ele levar. Ó, o cara com os três pokémons agora. Fui pro X-Cadril. Como eu disse pra vocês, o deslize de pedra vai entrar bem nos voadores, né? O Swampert dele tá quase morto, mas gastei o escudo aqui. Se o Swampert dele tivesse um carregado ali, eu tava ferrado. Mas beleza. Foi meio calculado mesmo. Deslize de pedra. Tchau, Tchau, Dragonite. Veio com o Metagross. Quis ir pro Swampert ali pra ver se eu dava carregado, mas eu tava longe do carregado ainda, então deu tempo de fazer energia, mandar o furação no Metagross e finalizar a partida. Foi show de bola aqui. Essa troca dele pro Swampert foi boa pra mim, que aí deu tempo de carregar o furação, show de bola. E aqui eu testei outra coisa, que ainda não fiquei feliz com o Whipple Down. Falei, vou testar a Gardevoir. Aí fui pro... Troquei o Whipple Down pela Gardevoir. O lead era bom pra mim, tá? Eu pego muito metal de lead. Ele trocou pra Machamp, eu troquei pra Gardevoir. Aí finaliza o Machamp bem rápido, né? Vai voltar com o Metal, pra finalizar a minha fada, né? Aqui eu posso deixar. Ela já fez a parte dela. Quase deu tempo de mandar uma bola sobrinha, hein? E entrar bem, ou fazer ele gastar um escudo, mas tudo bem. Tomei ali, tiro espelho. Volto agora com o Excadril. Vai finalizar fácil aí esse... Esse Magnesone, não preciso gastar escudo. Nem tiro espelho, nem ataque selvagem, oferece muito perigo. Aí a terceira dele, fada. Tugekiss. Vamos fazer ele gastar escudo nesse deslize de pedras. Gastou ali o primeiro. Vai dar tempo de eu mandar mais um antes de morrer. Será que ele já gasta o segundo? Vamos ver. Gastou o segundo. Gastou o segundo aí. Só que agora, eu tenho dois escudos e tenho deslize de pedras. então ficou muito bom pra mim também. Por mais que a Lamande lança as chamas ali. Esse primeiro, acho que já não vai matar, né? Vou ter que mandar mais um. É, tem que mandar mais um. Mas beleza. O perigo aqui era, sei lá, tomar um poder ancestral, bufar, toque a criss dele, né? Mas foi de boa. Foi de boa. E mais uma aqui agora que eu vou mostrar pra vocês com a Gardevoir também. e já faço o comentário final aí que eu ainda não fiquei feliz. Ainda não fiquei, não. Fechou. Última partida do vídeo aí. Gairados. Aquele mesmo esquema, né? Se tiver cachoeira, troca rápido. Mas, tendo o sopro do dragão, dá pra buscar ali um deslize. Olha, ele parou de bater. Eu parei também, esperei. Ele voltou a bater, voltei a bater. Vamos de deslize. Será que ele aceita? Não aceitou. Não aceitou. Aqui, eu quis fazer diferente daquela hora. Falei, eu não vou trocar. Não vou trocar por enquanto. Ele usou o escudo, eu sei. Vou mandar meu segundo deslize. É que o escadril tá muito top, vocês tão vendo, né? Ele usou o segundo escudo. Aí, eu pensei em trocar. Não, falei. Vou usar o segundo escudo também. Aí, aqui, eu não sabia se ele ia carregar antes de mim. Mas, eu falei. Não, agora deixa. Vamos buscar o terceiro deslize. Deu tempo. Maravilha. Mandei primeiro. Terceiro deslize de pedras aí. Levo Gairados. Levo Gairados. Swampert. Mais uma vez, Swampert. Então, eu venho agora. Troquei pra Gardevoar. Ele trocou pro Metagross. Eu poderia ter... Poderia ter... Eu até acho que eu não fiz certo aí, hein? Eu podia ter deixado o Excadril morrer e voltava com o Tungrof. Mas, vamos ver o que eu fiz. Perdi a Gardevoar. Volto agora com o Excadril. Ah, foi bom. Foi bom. Não deixei o Excadril morrer. Aí, finalizou o Metagross. Foi bom, sim. Falei besteira ali, ó. Foi bom. Agora, sim. Ele mata aí o Excadril. Eu venho com o Tungrof e não tenho mais chance pra ele. Ele vai desistir, né? Vamos ver. Terremoto. Tranquilo. Desistiu? Desistiu. Mas eu ainda não fiquei feliz com a Gardevoar, pessoal. Ah, talvez vocês falem assim, Caio, põe Togekis, põe Dragonite, põe Swampert, um monte de coisa aí. É que a intenção era não usar as coisas mais do Meta, tá? A intenção desse time aqui, desse vídeo, era não usar as coisas que estão mais usando. Por isso que eu não coloquei nenhum deles, tá? Mas, enfim, pessoal. Foi bem que a Gardevoar foi. Foram partidas melhores. Mas eu ainda não fiquei feliz, não por causa de nada, assim, que tava dando errado, sabe? Sabe assim, quando não te conquista? Eu falei, não, não é o que eu quero, cara. Então, assim, eu ainda não achei um Pokémon ali que encaixasse com esses dois. Então, vocês que manjam mais do que eu de montar time, vocês podem achar um terceiro Pokémon aí que encaixa legal. Mas, hoje, essas batalhas aí faz dois dias, tá? Mas hoje, o Luan aqui, meu amigo, me falou um Pokémon que eu acho que vai cair como uma luva. Eu não vou falar ele, eu vou deixar pra um próximo vídeo. Se realmente for bom, eu trago o vídeo com esses dois e o terceiro Pokémon que o Luan me falou. Se for ruim, aí no próximo vídeo eu falo, pessoal, não deu certo não, então esquece. Mas vou deixar vocês na curiosidade aí. Mas, enfim, pessoal, o que eu mais queria mostrar nesse vídeo era esses dois. O X-Cadril, que tá indo muito bem, e o Tungrowth, que tá indo muito bem também. Vocês viram que a gente pegou de tudo ali. Pegou Dragonite, pegou Metagross, pegou Swampert, pegou Toguequiz. A gente pegou todos os Pokémons aí da maioria, né, do meta, e você viu que dá pra ir bem, tá? É só não pode, assim, cometer erros como eu cometi naquela segunda partida, porque se você perde o segundo match, tendo que trocar, ou tendo que trocar primeiro e tal, assim, te complica. Mas vocês que jogam bem melhor que eu, assim, que sabem manusear o melhor da partida, são dois Pokémons aí muito bons. Não tô falando pra você usar esse time, você tem que montar um time baseado no que você mais enfrenta, mas são duas coisas aí que dá pra encaixar legal no seu time aí que vai te ajudar bastante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até mais. É nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.